Olá a todos, a vídeo de hoje vai ser um vídeo de unboxing e hoje vamos falar, como todos os meses, da caixinha da Look Fantastic mensal e hoje vamos abrir a caixinha do mês de junho, que é esta caixinha laranja e eu este mês tenho o catálogo online, tenho o link do catálogo online portanto vou-vos conseguir dizer as coisas todas certinhas como sempre. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, abrindo a caixa temos este cartãozinho que diz mais ou menos o mesmo que o mês passado, o papel e cá dentro temos então os nossos habituais 6 produtos eu acho que eles são 6 produtos ainda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, exatamente. O primeiro produto que eu tenho aqui que me diz que está na box é um pincel atenção, antes de começarmos, eu sei que este mês houve duas caixas diferentes, pelo menos foi o que me disseram e foi o que eu vi online houve duas caixas diferentes, portanto, ou vocês têm a caixa igual à minha, portanto, caixa A e caixa B ou têm a outra caixa completamente diferente. Pelo menos foi a sensação com o que eu fiquei, digam-me abaixo nos comentários se vocês receberam uma caixa igual à minha ou se receberam diferente, se têm esta ideia que houve duas caixas e eu tenho a ideia que sim que houve duas caixas. Pronto, vamos assumir então que a minha caixa é a caixa A I don't know. Então, o primeiro produto que vem na caixa é um pincel da marca So Echo por menos é o que diz aqui e é o So Echo Blush Brush e diz que vale 7,50 libras e diz que é feito de materiais sustentáveis, é cruelty free, é vegan e é perfeito para aplicar o teu blush favorito e adicionar todas as fórmulas deste cremes a pós. Isto é um pincel full size que vale então 7,50 libras e vamos lá então abrir a caixinha. Pronto, então o pincel é assim, tem um cabo de madeira, tem aqueles, não é buracos, mas digamos que entradas que é mesmo para os dedos, eu por acaso acho que isto dá inenso jeito, cabo Rose Gold e o pincel é super macio, não é pelo natural, deve ser pelo sinteta, é que pelo menos parece, mas é super macio e parece-me super bem para aplicar blush, bronze, pó, whatever. Na verdade isto é um blush brush, mas todos nós sabemos que com os pincéis, aliás com quase toda maquilhagem, mas principalmente os pincéis, é muito o que nos der jeito ou não, pincel full size. De seguida o segundo produto da caixinha é um batom também full size e é um liquid lipstick da marca Sleek, que é uma marca super conhecida, que foi aquela marca, foi uma das primeiras marcas, creio eu, a lançar os trios de blush, bronzer e iluminador e depois também houve aquelas paletas iluminadoras, as Solstice, que também eram super conhecidas da marca. Aliás, a Sleek tem produtos bastante icónicos, até as sombras de 10, por acaso não sei se é de 10, sei que era 10 euros na altura. Tem vários produtos icónicos, portanto é uma marca fixe e então este é o Matte Me Liquid Lipstick, eu já tive um destes e na altura por acaso lembro-me de não ter gostado, portanto não sei até que ponto é que eu vou ficar com este, porque já tive um e lembro-me que era muito, muito seco e eu até sou aquela pessoa que gosta dos batons líquidos super secos, tipo os da Kylie, os da Colourpop, mas eu achei, lembro-me na altura ter achado que esta fórmula era um bocadinho seca, não sei se mudou ou não, we'll see. Então este é um Matte Me e é na cor Bittersweet, que é tipo um rosa, eu não diria que é rosa malva nem rosa velho, é tipo rosa, quer dizer, ele puxa para o rosa velho, mas é rosa rosa. E então ele diz que vale R$4,99, portanto R$4,99 e diz para teres o lábio perfeito com este liquid lipstick, que deixa uma cor durante horas matte, mas confortável, com uma cor super trend. R$4,99, segundo produto e também é full size. Ora, de seguida temos um produto que é um mini, acho que isto é um mini, é 10 mililitros, portanto não é uma deluxe sample, isto é um serum, portanto os serums normalmente costumam ser 30 a 50 mililitros, portanto quer dizer, não sei se é deluxe, eu nestes casos não sei se são deluxe ou se são minis, a amostra não é, mas se calhar eu diria que isto é um mini. Bem, no one cares, really. Então isto é da marca This Works, que é uma marca que já se viu aqui muitas vezes na caixa mensal, especificamente os produtos mais conhecidos deles são os Deep Sleep Pillow Spray, aqueles sprays para pôr na almofada que acalmam com camomila, lavanda, todas aquelas coisas que nos acalmam e nos tiram todo o stress. Acho que os produtos mais icónicos, pelo menos do meu conhecimento desta marca, são esses sprays e o Distress, eles também têm uma rollerball também calmante. Pelos vistos, para além desses produtos icónicos que eles têm, que são principais, são os principais que eu conheço, têm também skincare, que é uma coisa que eu não conheço muito, então este é o Morning Expert Hyaluronic Serum, com 2% de ácido hialurónico e vitamina C, que ajuda a iluminar a pele e que é de, portanto, isto não sei se é de absorção lenta, é o que me dá a entender. Pronto, 10ml os serums normalmente são, como vos disse, 30, 50, portanto, olha, não sei. Diz aqui exatamente a mesma coisa, ácido hialurónico e vitamina C, preliminar e dar hidratação à pele, diz que ajuda com desidratação e fadiga na pele, diz para aplicar no rosto todas as manhãs antes do hidratante, como é óbvio. E então, vem assim o serum e é o primeiro produto que não é full size. Ora, de seguida, temos um produto que não é full size, mas eu acho que isto é meio tamanho. Normalmente, estas coisas de vitaminas vêm o suficiente para um mês. Pelo que eu estive a ler, isto equivale a 15 dias, portanto, é metade, se bem que quer dizer, ele traz 30 cápsulas. Se vocês tomarem uma por dia, dá para um mês, mas como eles aconselham a tomar é duas por dia, portanto, dá para 15 dias. É assim, é metade, pronto. Não vamos chamar size nenhum, é metade. Isto é da marca My Vitamins, que é da... eu acho que isto é da My Protein, se não estou em erro. Eu acho que sim, eu acho que a My Vitamins é da My Protein, que faz parte do Hutt Group, portanto, é My Vitamins, My Protein, look fantastic, whatever. Pronto, aqui havia duas opções. Tinha as vitaminas de Beauty Sleep, portanto, as vitaminas para ajudar a dormir e tinha as vitaminas que eu recebi, que são as de cabelo, pele e unhas. Estas vitaminas, então, custam 8,50 libras, que há de ser mais ou menos 10 euros, e diz que então são cápsulas, umas para o cabelo, unhas e pele, e outras para ajudar a dormir mais facilmente. Vitaminas cheias de nutrientes que vão ajudar no teu dia-a-dia, pronto. Quer dizer, vitaminas, o que é que eu vou dizer sobre vitaminas? Vitaminas são vitaminas, pronto. Neste caso, aqui, se houver alguém desse lado que seja experto na situação, eu vou-vos dizer o seguinte, eu já pensei muitas vezes em tomar vitaminas, assim deste género, principalmente, não é propriamente pelo cabelo e pelas unhas, porque, a mim, eu não preciso de mais cabelo, e as minhas unhas, apesar de eu roer há anos e anos e anos, eu tenho umas unhas até bastante fortes, não sei como, mas tenho, mas eu já pensei em tomar vitaminas por causa da minha pele, e não é porque a minha pele é má, é só mesmo porque, sei lá, quero dar uma ajuda. Se alguém aí desse lado sabe alguma coisa sobre este assunto, esclareçam, eu nunca tomei vitaminas, porque estas vitaminas ajudam a crescer o cabelo e os pelos, etc. Como eu faço depilação a laser, eu tenho sempre medo que estas vitaminas que ajudam a crescer os pelos e o cabelo e as unhas e tudo, me façam voltar a crescer os pelos que eu estou há anos a tentar erradicar no meu corpo. Portanto, nunca tomei este tipo de coisas, provavelmente não vou tomar por esse mesmo motivo, provavelmente vou dar isto à minha mãe, mas se alguém desse lado sabe se isto poderá influenciar, por exemplo, quem faz depilação a laser, digam-me nos comentários, porque é uma dúvida que eu tenho há muito tempo, aliás, há anos, eu tenho esta dúvida há anos e nunca tomei este tipo de vitaminas por causa disso, e até era uma coisa que eu gostava de experimentar para ver se vi resultados, mas tenho sempre medo de voltar a ser peluda e, portanto, nunca tomo. Mas pronto, vocês não querem saber, basicamente. Produto, metade do produto e é 8 libras e 50. De seguida temos um produto da marca Madara e este é um. Este é um creme de noite que vale 17 libras, é o que vale mais até agora. Não percebo se isto é full size ou não, vamos abrir a caixa. Diz que é para todos os tipos de pele, diz que é dermatologicamente testado e tem em fórmula vitamina C, E, botânicos e ácido hialurónico, portanto, very nice. E diz também que o produto é vegan e é deep moisture, portanto, hidratação profunda. Então este é um creme de noite que são 25 ml de litros, que há de ser, lá está, depende. Às vezes são 30 ml de litros os cremes de noite ou de dia, ou às vezes são 50 ml de litros, de qualquer das formas, se for 50 ml é metade, se for 30 ml é quase o tamanho inteiro, portanto, mais uma vez temos aqui um produto bastante grande. Estou super surpreendida com esta caixa porque, até agora, o único produto que veio mínimo foi o da This Works, o resto tem sido full sizes, este é metade, este provavelmente é metade e o próximo também não me parece ser, até me parece ser tipo metade ou qualquer coisa. Portanto, muito, muito, muito surpreendida pela caixa. Então isto diz que é um creme regenerador de noite e vou ver o que é que diz na revista. Então diz que ajuda a reparar a pele, ajuda a estimular a renovação celular e ajuda com linhas finas e rugas. Acorda com uma pele mais hidratada, iluminada e com aspecto mais jovem. Pronto, é assim. Deep Moisture Mother Regenerating Night Cream. Pronto. Ok, por fim temos um produto da Mono Spa que é um creme de corpo, se não estou em erro. E este é o Rose & Lemon Enriched Body Cream com Marine Collagen. Portanto, é rosa e limão, creme de corpo com rosa e limão, com colagênio marinho, vitaminas A, E e B5 para todos os tipos de pele. E quer dizer, isto é um creme de corpo, portanto não deve ter grande ciência, mas vamos ver o que é que ele diz. Diz que vale. Portanto, são 100 ml, creme de corpo normalmente é 200, 300, portanto há de ser mais uma vez metade do tamanho. Esta caixa está um espetáculo, honestamente. Sem ser o da This Works, tudo metade do tamanho ou também grande. Para tratar o corpo, com este creme da Mono Spa, enriquecido com vitaminas ultra hidratantes e ultra nutritivas, com óleos essenciais, para ajudar a aliviar a secura da pele e ajudar a pele a ficar mais firme. Essa eu não sabia. Então este creme é meio... eu acho que está a dizer meio ou um terço de um tamanho inteiro. E isto vale 16,65 libras e ele vem assim. Por acaso, olhem, vou abri-lo só para ver a textura. Não é aquela manteiga completamente espessa, mas também não é líquido. Estão a ver? Tenho um bocado de medo que ele comece a sair, honestamente. É uma manteiga, sem dúvida, mas é uma manteiga mais cremosa. Cheira um bocado a rosa. Sente-se o limão e corta aqui um bocado a rosa, mas ao mesmo tempo eu sinto a rosa. E eu já vos disse aqui várias vezes no canal. O cheiro a rosa e o cheiro a lavander são tipo os cheiros que eu menos gosto. Que é um bocado mau, porque são aqueles cheiros que ou estão sempre nos perfumes, ou estão muitas vezes nos perfumes, ou estão muitas vezes em produtos de skincare e de corpo. Porque são fragrâncias muito famosas e muito cobiçadas pelas mulheres. E eu claramente fui um homem noutra vida, porque eu não gosto nada destes cheiros. Mas, eu vou experimentar. Se ajuda a refirmar a pele e se ajuda a hidratar a pele, I'm ok with it. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Honestamente, não sei o que vocês acham desse lado, mas não sei qual é que foi a vossa caixa. Eu sei que, eu vi na altura as duas caixas e esta era sem dúvida a que eu preferia. E ainda bem que eu consegui. Pareceu-me, pronto, os produtos eram produtos que me interessavam mais. Não sei como é que está a outra caixa, como vos digo, mas esta eu acho que está espetacular em termos de valor. Agora, temos dois produtos full size, temos três produtos que são metade do tamanho, certo? Inteiros, metade do tamanho. E apenas temos um piquiriri. Está espetacular para o dinheiro que se paga. Super interessantes. O da Sleek, se calhar, não vou usar porque já tive uma experiência, mas acho que no geral está muito bem feita a caixa. E está com produtos muito fixos. Temos make-up, temos skin care, até temos vitaminas, está top. Não se esqueçam de dizer em baixo nos comentários qual é que foi a vossa caixa deste mês e o que é que acharam da minha caixa. Espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal. E até ao próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri